Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga X-Men Entenda a Linha do Tempo Bizarra dos Filmes, parte 2. Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora acompanhar aí as histórias que eles estavam trazendo agora dos filmes do X-Men pra poder entender melhor essa questão realmente que eles passaram da linha do tempo. Parece que, pelo que eu entendi do último vídeo, parece que são duas linhas do tempo, a que deu bom e a que deu ruim, mas bora acompanhar aqui melhor com a opinião deles e também o que eu souber falar, o que eu fui lembrando dos filmes, que eu não lembro de muita coisa, mas do que eu lembrar, eu estarei dando a minha opinião também, beleza? Com certeza! Então, vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! A rei, tesa poderosa Black Sharks tá aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, mano? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro Rearte, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria Vamos lá! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Estamos de volta pra fazer o impossível, explicar a linha cronológica de X-Men pra vocês. Mas isso é impossível! Será? Se você perdeu a primeira parte, corre assistir, porque a essência dessa educação tá toda lá. Mas se você assistiu, então relaxa aí, bonitinho, que hoje a gente vai mergulhar nesse poço de zoeira na segunda parte da saga X-Men, aqui no canal PeeWee. Showa! Deixa o like aqui no PeeWee. Deixa o like aqui no PeeWee. Essa música é nostálgica. É verdade. Recapitulando rapidamente o que a gente falou na primeira parte da saga, tem duas linhas cronológicas de X-Men. E agora a gente vai continuar a linha cronológica que deu ruim, que é aquele futuro distópico. B, E, aí ó, Wolverine Origins. X-Men Origins Wolverine, filme lançado em 2009, com o roteiro de David Benioff, um dos produtores de Game of Thrones, e de Skip Woods e direção de Gavin Hood, mais conhecido por Ender's Game. O enredo mostra, é claro, as origens do Wolverine, ou melhor, de James Howlett, um pequeno garoto mutante, que lá no século XIX, viu o seu pai ser assassinado pelo caseiro. E aí ele fica muito pistola, cara. Ele fala, não acredito, mataram meu pai! E saem as garras ósseas das mãos do garoto, que vai lá e mata esse homem, que quando está prestes a morrer, revela pra ele, meu filho, eu sou seu pai. E quem vê essa situação acontecendo é o Victor Creed, que é filho do caseiro. Logo, irmão do Logan. Meu Deus. Caso de família. Não, o pessoal aqui na Twitch estava me perguntando, inclusive eles estão aqui agora comigo, qual o meu filme preferido da franquia de X-Men, né? E, assim, eu não soube responder, né, eu vou responder aqui pra vocês, que eu já respondi pra eles. Eu não soube responder o exato, eu sei dizer qual que eu vi mais, que foi justamente esse filme. Eu devo ter visto umas 10 vezes, mais ou menos, na época que lançou, porque eu achei muito maneiro. Eu gosto do ator também, o Hugh Grant... Mano, não sei como é que fala o nome desse cara não, enfim. Mas é um bom ator, tá? Eu queria que ele voltasse como Wolverine de novo, que o cara foi brabo pra caraca. É Hugh Grant. E, mano, na época eu não conhecia Deadpool, que aparece nesse filme aí, todo cagado, todo zoado. Hoje a gente vê que realmente nada a ver com o personagem, né? No filme do Deadpool, se eu não me engano, é até zoado esse personagem dele, no filme do X-Men, do Wolverine Origins, né? Mas na época eu assisti, eu achei muito da hora, porque é um filme divertido. Eu, particularmente, eu tô falando antes deles falarem aqui, pra vocês verem a minha opinião. Independente do que eles vão falar, se eles vão falar que odiaram, se gostaram, se acharam divertido ou não, eu tô falando que eu gastei, tá? Eu, particularmente, na época que eu assisti, eu achei da hora, eu achei maneiro, porque eu não conheço toda a história de todos os personagens dos X-Men. O Wolverine não é diferente, eu conheço pouquíssimo. O que eu conheço foi aquilo que eu vi na época que saía na, acho que na SBT, se eu não me engano, uma animação que tinha lá. Não é aquele Evolution, não. Se bem que tem o Evolution, né? Que eu vi pra caraca também. Mas é um outro antigo que aparecia ele com aquela roupinha, né? Amarela, azul, com aquela chifrinha aqui no zóio assim, né? Enfim, então, é maneiro. Eu, particularmente, gostei. Mas, vamos ver, vamos ver o que eles vão falar mais aí, porque mesmo tendo visto várias vezes, eu esqueci de alguns pontos, de repente, talvez. Vamos relembrar aqui. Diante da morte do pai, os irmãos se aproximam. Coisa bonita de se ver, né? E eles começam a passar por várias situações juntas. E esse início do filme aqui é muito massa, porque são várias guerras retratadas em que aparece o Logan e o Victor Quidd. Sim, sim. E eles participam de várias tretas, tá ligado? E é bem legal, cara. Realmente. O legal dessa parte aí é que mostra muito da capacidade dos dois personagens, né? Que é o Fera... Não, Fera não. Ele... Eu esqueci qual é o nome desse outro personagem do irmão do Wolverine, né? O Fera é outro, aquele azul. Eu esqueci o nome desse aí. Eu sei que ele é o inimigo do Wolverine nos jogos aí. Pelo menos que eu me lembre, né? Mas meio que mostra a capacidade de regeneração dos dois. Os caras são muito bravos, seguram muito rápido. Eu achei isso da hora também. E no meio de todas essas batalhas, eles acabam sendo capturados em um momento e integrados pelo cientista militar William Stryker a uma equipe de violentos lutantes, cara. E ali eles ficam durante um tempo. O Logan também fica. Só que, cara, aquele não é o ambiente dele, entendeu? Por mais que ele tenha ódio, não é ali que ele tem que estar. E chega uma hora que ele pega, vaza e vai viver numa boa nas montanhas do Canadá. Infelizmente, ele abandona o Deadpool de merda. O Fortão, que depois se tira o gordão. O japonês, que atira rápido. O cara saca rápido. E o irmão dele. Que maldade, você ficou comigo. E assim, passam seis anos. Ele vive de boa no Canadá, porque lá a vida realmente é boa. Cara, é maravilhoso. Corta uma lenha lá, ganha um dinheirinho, toma um cafezinho. Só que quando ele chega em casa, ele vê que a merda dele tá morta, cara. E quem tá perto do corpo, o Victor Creed. Então ele acredita que foi o Victor Creed que fez aquilo. E ele fica pistola, vai pra cima do cara, começa a brigar e leva um pau. Mas um pau violento. E aí, o que acontece? O William Stryker chega pra ele e fala Mano, se tu quiser vir pro meu lado aqui, eu te ajudo. Eu vou te dar um boost. Eu vou botar adamantium no teu corpo e tu vai ficar muito, muito foda, entendeu? E tu vai poder se vingar. Hum... Cara, esse grito dele de Wolverine é brabo demais, mano. Esse ator aí é o certo, mano. É o certo desse papel. Ele sai louco da cabeça, atacando todo mundo e metendo o Zarai. E essa é a cena mais memorável desse filme, que é ele levantando daquele tanque... É a cena dele na nossa cara. É uma bunda bonita. Mas diz que não é a bunda bonita. Linda. Não tô aqui pra falar mal da bunda de ninguém. Por favor, mano. Me respeita pra pagar por ele. Depois disso, ele acaba parando na casa de dois senhorzinhos. Faz uma risade com eles. Ai, corta a pia. Cara, que merda. CGI bosta. Nossa, essa cena tem aquele CGI horroroso das garras. Nossa, tu veio de longe com um bagulho falso. E a equipe do Stryker é enviada pra caçar ele, tá ligado? Aparece um japonês que atira rápido, mata os velhinhos, começa uma grande batalha. E aí o Wolverine decide que ele tem que se vingar também do William Stryker. Porque ele descobre que, olha só, o William Stryker e o Victor Cruz estão assim, ó. Ih, rapaz. Fui bunda. Isso! A trairagem. Mais ou menos, né, cara? Porque o William Stryker prometeu mais poder pro Victor Cruz e não entregou. Então ele também tá com minha pistola, sabe? E é por isso que os dois se juntam pra enfrentar o William Stryker. Vão até a base dele. E lá o William Stryker, vendo que vai dar merda, libera o Wade Wilson. O Deadpool, que é o personagem por ser muito falastrão. E aqui tem a boca costurada, né? O Stryker finalmente descobriu como te enxergar. É uma parada que não dá pra entender, né? Olha, esse negócio do Deadpool, esse bagulho surreal, cara. Meu Deus. É tão ruim que parece que é zoeira, entendeu? É uma piada aquilo ali. Primeiro que eles mudam completamente a característica dele ser zoeiro, costurando a boca dele. E mudam outras coisas. Aqui os braços dele saem facas, como se fosse o Baraka do Mortal Kombat. Mas é isso que eu queria entender, essa, essa, essa... Eu sei lá, cara. Eu não sei essa metamorfose. Eu não sei nem o que falar aqui, cara. Como que esse cara conseguiu tirar um braço de... Um braço, ó. Conseguiu tirar uma espada. Imagina, eu pegar a Black Shark. Aí eu boto aqui a Black Shark aqui dentro do meu braço. Como que eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Dobrar. Tá ligado? Não tem, cara. Aqui, ó. Vou levantar aqui pra vocês verem. Aqui. Pô, a espada é maior do que o meu braço. Tá ligado? Peraí aqui, ó. Ó, onde tá pegando aqui? Onde vai? Tá ligado? Não tem, mano. Isso daqui não tem cabimento. Como que esse cara consegue dobrar o braço? Vai falar que a espada dentro do braço dele dobra e quando sai desdobra? Mano, é tudo zoado. Agora eu entendi. Assim, na época quando... Um tempo depois que saiu esse filme, tinha muita gente que falou mal desse filme. Eu não entendi o porquê. Como eu falei, eu gostei pra caramba do filme. Achei o filme divertido, de ação, pá, de porradaria. Comédia também um pouquinho. Era bem da hora. Mas eu não tinha entendido. Hoje, conhecendo o Deadpool, como já vi, né? Então, realmente, eu agora concordo porque é uma porcaria. Pra você vomitar mesmo. É uma... É um medo. O personagem Deadpool, que eu digo. Só tô consertando a linha do tempo. Boa. Essa faixa é maneira. Ali, o Deadpool é derrotado pelos irmãos. O Victor Creed vaza. Vai numa boa. O Logan fica ali com a mulher dele. E ali, ele descobre que ela não foi sequestrada coisa nenhuma. Porque ela é uma mutante capaz de mudar o pensamento das pessoas. Então, ó. Ela foi mandada numa missão, entendeu? Pra se aproximar do Logan. Toda aquela história. Só que a bunda dele é top. A bunda dele é top. Ela acabou se apaixonando por ele no meio do caminho. Mas, cara, o Logan foi traído por tudo. Por todos. E aqui, quando ele pensa que finalmente vai ter paz. O William Stryker aparece e mete uma bala de adamantium na cabeça dele. E essa é a desculpa pra ele perder completamente a sua memória. Depois, a mina, a mutante lá, bota a mão na perninha do Stryker. Fala assim, vai caminhar até teus pés sangrar. Vai que vai. E daí ela vira pro lado e morre. Wolverine Origins teve um bom desempenho nas bilheterias. Só que a Kid Card detonou o filme. Porque, cara, esse filme é ruim. Ele é bem ruim mesmo. Ele é muito ruim, cara. E eu fico com ódio desse filme. Porque eles conseguiram pegar uma personagem que é o Wolverine, que a gente ama. Todo mundo gosta do Hugh Jackman fazendo Wolverine. E conseguiram fazer uma história de merda pra ele. E nesse rolê, estragaram vários personagens. Porque a gente falou do Deadpool, que foi estragado. Só que a gente esqueceu de citar que também tem o Gamit nesse filme. É, tem o Gamit também, realmente. Tem o Gamit que faz uma aparição tão irrelevante que não vale nem a pena mencionar. E a gente não se aprofundou tanto nesse filme. Porque ele é tão zoado, mas tão zoado. Que ele tem coisas que não se encaixam em nenhuma das duas linhas temporais de X-Men. Nem a deu bom e nem a deu ruim. E aparece a Emma Frost adolescente. Mas, peraí, como é que a Emma Frost é adolescente aqui? Se no primeira classe ela já era uma mulher, papagaio de pirata lá. Como? Que estranho. Esse filme tem muitas incoerências temporais. Além de tudo, ele é um filme muito ruim, que nem o Miguel disse. Cara, é deplorável o que eles fizeram aqui. Os fãs ficaram muito brabos com as origens que foram dadas ao Wolverine. Porque, cara, só serviu pra tirar o mistério do personagem e dar explicação de merda. Que cagado. Foi nesse filme que começou toda a torcida dos fãs pro Hugh Jackman ter a oportunidade de fazer um bom filme do Wolverine. Porque ele foi horroroso. E geralmente ele costuma ser tirado das linhas do tempo. Mas a gente decidiu encaixar ele aqui. Porque, como o Wolverine terminou perdendo a sua memória, agora a gente vai continuar a história a partir dos X-Men da trilogia clássica. E vamos agora pro primeiro filme lançado dos X-Men, cara. E pra quem não sabe, durante a década de 80, os grandes nomes por trás da Marvel e de diversos estúdios sempre quiseram lançar um filme dos X-Men. Porque eles entendiam que esse grupo tinha o drama que atrairia os adultos, entendeu? Tem essas questões de aceitação dos mutantes e tudo mais. E eles também tem os poderes que atrairiam as crianças. Ou seja, teria tudo pra ser um grande sucesso. É. Foi, né? Esse foi o primeiro que lançou, no caso. Lançaram em 2000 com o roteiro do David Hayter, que curiosamente é a voz por trás do Solid Snake e também é roteirista. E com direção do Bryan Singer, X-Men se passa nos anos 2000. Aqui conhecemos a Vampira, que é uma mutante com poder muito arrombado. Que ela encosta na pessoa e ela consegue sugar toda a força de vida dela, entendeu? Se ela ficar muito tempo beijando um cara, por exemplo, pra matar. Inclusive, ela quase matou o namoradinho dela nesse filme. Aí ela decidiu sair de casa, saiu fugida, desesperada, com essa vida de merda que ela vive. E acabou encontrando, no meio do caminho, o nosso amigo Wolverine. E aí rolou aquela identificação, entendeu? Porque ela encontra ele num bar e ali já tem a primeira cena oficialmente, né? Em que o Wolverine foi apresentado ao público. É uma cena muito legal, a briga que ele corta o cano da arma do cara e tal. É, é muito curioso ver que o Wolverine, ele muda de massa magra o tempo inteiro, né? Porque como aqui seria bem lá na frente, em comparação aos outros X-Men, a gente percebe que ele bebeu muita pinga e parou de comer batata doce e frango, né? É, ele deu uma... E também ficou mais jovem. Eu sugiro que comprem produtos e vó. E quando ela encontra ele brigando no bar, até que é bem feita, tipo, a cena das garras e tal. Porque, cara, tem vários cortes a cena, assim, ela é meio confusa. Mas se tu parava a pensar que não tinha referência do que era filme de herói e tal, tinha o Batman de 89 e fazia muito tempo. Então isso aqui tava muito bem feito, cara. Pra caramba. Gostei muito desse filme aí, mano. Pô, pra uns dois mil, cara. Eles saem do bar e são atacados pelo Denji de Sabre, o irmão do Logan. Que aqui, esqueceu que era irmão, entendeu? Sei lá o que que rolou. Os primeiros sintomas da doença de Alzheimer. Eles são atacados, o Wolverine sai voando do carro. E essa cena, inclusive... Ele tomou uma bala na cabeça. Porque ela fala assim, tu não quer botar o cinto? Ele fala, calma essa boca, o cinto não é preciso, ele pega e voa bem logo depois. Você sabe que você precisa usar o seu cinto. Olha, eu não preciso de avançar no auto-cinto. E quem aparece pra salvar o dia é o Ciclope e a Tempestade. Num show-off que Jesus é brega. Mas como é brega? Ela aparece assim pra salvar eles. Toda durinha, não lembra disso? É muito ruim, cara. E pra mim, brega, é uma palavra que defende muito bem esses filmes aqui. Apesar deles serem muito felizes. Porque a Tempestade e o Ciclope pegam esses dois, levam eles pro Instituto Xavier, né? E lá a gente tem uma apresentação um pouco sobre os mutantes. Mostra os poderes deles. As aulas, entendeu? É uma coisa que é bem superficial, mas eu acho que tá certo. Eles não perderem tempo se aprofundando tanto no Pyro, no Homem de Gelo, entendeu? Mostra só o poderzinho dele ali. Só que, cara, é brega, velho. Quando eles começam a falar sobre o Logan, tem a Jean Grey analisando. Meu Deus, ele tem um esqueleto de adamantium. Cara, as roupas. O figurino, ele me quebra, cara. A roupa da Jean Grey toda vermelha, com um saltinho bagaceiro nos pés. Caraca! Ah, não. Vocês estão reclamando até da roupa dos caras. É sério mesmo. Isso não tem como passar por cima. Os anos 2000. Porque foi feito nos anos 2000. Caraca, bicho. Então, a não ser que os caras estivessem usando, sei lá, uma camiseta branca e uma calça jeans. Qualquer roupa que eles utilizassem de força da moda ia ferrar, entendeu? Porque ia ficar muito datado. E se fosse só uma camiseta, provavelmente seria uma polo que os americanos adoravam usar oito números maiores do que o tamanho deles, entendeu? É, então acaba ficando meio brega a cena de tal. Então, tipo, parece a camiseta do PeeWee que eu não recebi no meu tamanho. E agora eu tenho que gravar usando uma porra de um prendedor nas costas, entendeu? Isso é um nível de cachorrice que... Ah, de sacanagem, bicho. Foda, foda, velho. Nada do que é do pobre funciona. Então, assim, o que você tem que fazer? Encarar isso aqui como um projeto dos anos 2000 e não se incomodar muito com a breguiça encontrada. Você começa a reparar nisso, ferrou. Ai, cara. Tudo bem. E aqui o mundo já conhece muito bem o que é um mutante, porque lá na primeira classe o pessoal estava descobrindo e tudo mais e aqui já está bem estabelecido. Inclusive tem um político lá que ia passar uma lei que é o seguinte, vamos catalogar mutante por mutante. Eles têm que ir lá, botar uma identificação, falar quais são os poderes, porque se a gente não controlar, pode ser que dê merda, entendeu? E ele tem razão. Ele tem toda a razão. O Magneto fica pistola com essa ideia, sequestra o senador que está tentando aprovar essa lei e coloca ele numa máquina que através de radiação transforma o cara num mutante. O Magneto vai lá, usa os poderes dele e o senador acaba virando o Homem Geleca, um mutante muito triste. É um poder muito deplorável. E como ele é um Homem Geleca, ele consegue passar ali nas grades e escapar. E depois revela o grande plano do Magneto, que é o seguinte, vamos sequestrar a Vampira, porque ela tem esse poder de absorver os poderes das pessoas. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela absorver o meu poder pra utilizar uma máquina que vai transformar a grande parte do alto escalão dos políticos americanos em mutantes. O que acontece? Quando o Magneto usa essa máquina, ele fica muito fraquinho. Ai, que dor nas costas, entendeu? E daí ele pega e joga essa coisa nas costas da Vampira e deixa ela morrer. Olha que maldoso. Sai daí, velho, filho da puta! E pra fazer isso, o Magneto coloca a Mística dentro do Instituto Xavier. Ela sabota o cheiro lá, entendeu? E além disso, ela se passa pelo Homem de Gelo, que é o namoradinho da Vampira. Ele cria uma situação numa cena completamente boba lá. E acaba motivando a garota a sair vazada dali. E é nesse momento que o Magneto vai lá e sequestra ela. E quando o Xavier vai tentar encontrar a garota usando o cérebro, aí dá ruim, entendeu? Porque foi sabotado e ele fica molinho. Aliás, a Mística aqui invade a mansão e faz toda essa mutreta, porque obviamente é como se ela não fosse irmã do Xavier, porque de fato ela não é quando esse filme foi feito, né? Você vai falar assim, ah, mas é porque eles brigaram. Não fode, né? E assim temos um furo de roteiro. Mas o Jean Grey consegue consertar o cérebro. O cérebro, como algumas pessoas gostam de falar. O Hank construiu o cérebro, cérebro, cérebro. E eles encontram, já que tá o Magneto, e mandam os X-Men pra resolver essa treta toda aí. Eles entram lá no aviãozinho deles, no jatinho, o Blackbird deles, e vão falar com tudo. Já pega e bota aquele uniforme de couro maravilhoso. Cara, desculpa, eu vou ter que ser jato com o figurino de novo. Cara, não tinha uma roupa pior pra usar pra luta? Cara, qual é a roupa que pode ser pior do que um uniforme de couro quente pra caralho que não te dá mobilidade nenhuma? É corino. Pior, é vagabundo. Bom, no caso, se fosse aqui no Brasil, eu até concordaria, mas lá fazia um friozinho maneiro. Estados Unidos, mesmo fazendo sol, tá ligado? Eu nunca fui pra lá pra saber disso, não, mas é o que eu vejo, pelo menos, nos filmes, né? Às vezes o maior solzão, todo mundo casado. E às vezes tá mesmo zero grau, assim, tá ligado? Então, é, sei lá, na base disso aí, do calor, eu acho que não tem nada a ver. Mas, realmente, é meio feio mesmo aqueles uniformes, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com aqueles que a gente vê nos desenhos. Ah, e os quadrinhos são muito bobo. Fazer um Wolverine amarelo é muito brega, não vai ser legal. Fazer uma Jean Grey com um triângulo verde é muito feio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o uniforme tudo igual, mas vamos botar frisos das cores que eles têm nos quadrinhos. Então, Wolverine é amarelo, a Jean Grey é verde, entendeu? Cara, eu nunca notei isso. Eu notei, porque eu sou um gênio. Já notei. Puta sabedoria desbalanceada. E começa a grande batalha lá na Estátua da Liberdade. Batalha essa que, assim, vamos ter que lembrar que esse filme não teve um orçamento muito alto, né? Não. Então, várias coisas bem questionáveis acontecem, mas é legal. O filme baixa a rena, até que essa parte foi interessante. Eita, nós. Aí acontece muitas coisas, aparece grosso, grosso leva choque. Inclusive, o pessoal gosta bastante da tempestade nesse filme aqui. Só que, cara, ela tem três falas no filme inteiro, velho. Cara, eu juro que eu não entendo a paixão das pessoas por essa tempestade da Hail Mary. Eu não entendo. Olha a atuação dela quando o Homem Geleca se desfaça. Olha a cara que ela faz. E o Oscar vai para Halle Berry, em Monsters Day. Ih, caralho! É muito triste, cara. É triste porque ela ficou triste ou é triste porque é ruim? É triste porque é ruim. E daí essa treta da máquina que está pegando os poderes ali da vampira, para transformar a galera, está fazendo uma áurea, assim, muito grande. O pessoal está muito louco, está tentando parar aquilo ali, entendeu? E o cabelinho da vampira começa a ficar branco. Cara. Olha, na verdade, quando eu vi essa parte eu não questionei porque eu imaginei que teria alguma explicação do porquê que ela tem aquele cabelo. Se bem que, assim, eu tenho um amigo meu que trabalhou comigo, na época que eu trabalhava no hospital, que ele é mais novo do que eu, 10 anos. Ele tem, hoje ele deve ter 26 anos, né? E o cara, ele tem uma mecha, assim, tipo, branco aqui, tá ligado? Essa parte aqui. Mas o restante, assim, normal. Normal, castanho e tal. Mas aqui é branco, tá? E cabelo branco, assim, eu acho até da hora, assim, interessante o efeito. Não sei, de repente a genética, sei lá, eu achava que era alguma coisa da genética da personagem, não sei. Mas no filme ela apareceu com o cabelo todo com um tom igual. Aí nessa parte acontece isso. Eu achei que fazia parte da história, mas, enfim, como eu falei, eu não conheço toda a história dos personagens. No caso da vampira, não é diferente. Uma máquina de luzes, galera! O Salão de Beleza precisa conhecer isso aí, né? Máquina de luzes. Cabelo branquinho para lembrar o cabelo que ela tira nos quadrinhos. Pô, que bom! Enquanto ela tá ali sofrendo, os X-Men estão presos por metal. O Magneto tá segurando todos eles ali. O Wolverine tá numa batalha contra o Dente de Sabre. Só que, cara, Chego Logue, consegue se libertar. Consegue libertar essa galera com a ajuda do Ciclope, o poderzinho dele. O Ciclope, que, aliás, é um personagem merda demais. É impressionante como não conseguir acertar o Ciclope, cara. Só pra deixar claro, pra quem nunca leu os quadrinhos, o Ciclope, ele é o líder dos X-Men. Ele é o cara que todo mundo se inspira. Ele é tipo o Capitão América, tá ligado? Ele é um cílio de verdade. E a Kira é um merda. Nossa! É um corno. Corno. Não, ele é corno. No segundo ele é corno, e no segundo ele é mais corno ainda. Não vai deixar... Não vou tirar isso do vídeo porque eu não tô mentindo. Mas se você me chamar de corno, eu meto a mão na tua cara, nem que eu apai, hein? Enquanto tá todo mundo livre, o Ciclope vai lá, consegue acertar o raio dele no bendito do Magneto. A máquina para porque o Wolverine vai lá, salva a vampira, ele vê que ela tá morrendo, ele pega a mãozinha dela, coloca nele pra ela roubar os poderzinhos. Ela fica bem, ele fica mal, mas todo mundo sai dali numa boa. Todo mundo acorda feliz na mansão, o Magneto é preso numa prisão de plástico, e daí o que acontece, cara, o Wolverine quer descobrir o passado dele, entendeu? Então ele rouba a moto do Scott e vai. É um corno de merda, né? Bom, gente, olha só. Tô voltando aqui hoje, tá bom? Tô falando hoje porque passaram-se alguns dias, tá? Deu ruim aí no vídeo. Na metade do vídeo que eu tava assistindo aqui, eu tô, inclusive, de novo aqui com o pessoal aqui na Twitch, tá bom? Inclusive, salve aí pra todo mundo que tá na Twitch, salve pra você que tá me vendo agora. Tá? Eu tive um problemão aqui no meu computador, mas graças a Deus que eu tenho um amigo aí que ele trabalha com isso, tá bom? Vamos orar pra que não aconteça novamente e bora dar continuação aqui na parte que eu assisti o vídeo do QE, no caso aí a saga do X-Men, tá bom? No caso eu parei em 18 minutos, aí falta 12 minutos ainda em diante, tá bom? Então é isso, só pra vocês saberem. É, tá bom. Daí o que acontece, cara, o Wolverine quer descobrir o passado dele, entendeu? Então ele rouba a moto do Scott e vai. Então, assim, eu lembro que eu pausei nessa parte justamente pra falar a respeito do que eles falaram, que é do Ciclope. Eu, particularmente, eu não conheço toda a história... Desculpa, gente. Eu vou ficar tossindo aqui de vez em quando que eu tô com Covid, sério. Tô zoando não. Mas, lembro que eu tinha comentado, e vou comentar novamente, dessa parte que eles falaram, que eu não sabia que o Ciclope, ele era desse top todo de liderança, tá ligado? Porque, realmente, no filme, a impressão que eu tive é que ele era um outro mutante ali que tava aprendendo as coisas e tal, junto com a Jim Gray, junto com todos os outros. A não ser que, de repente, nesse filme aí, do início aí dos X-Men, sei lá, eles ainda estavam, de fato, aprendendo, sei lá, mas, não sei até qual o auge do cara nos quadrinhos, se ele já é assim desde o início nos quadrinhos, você mostra essa evolução do Scott, sei lá. Realmente, a impressão que eu tive dele no filme, quando eu assisti, é que ele não era, de fato, um líder. Tanto que o Wolverine acabou e andou pra ele. Não sei se nos quadrinhos o Wolverine respeita ele como líder ou algo do tipo, sei lá. Já tô falando aqui como quem não conhece. Mesmo assim, eu gostei do filme, tá? Eu também. É um curso de merda, né? Foi louvado, mas é um bosta esse Ciclope, velho. Porra! X-Men foi um sucesso de bilheteria e é considerado essa grande pedra fundamental que foi gerar esse estilo de herói de hoje em dia, que depois do X-Men veio Homem-Aranha e depois veio toda essa leva de Marvel e tudo mais, entendeu? Cara, X-Men é muito inovador. E o filme foi muito elogiado pelo seu roteiro, que apesar de ser simples, apresentar situações sem se aprofundar muito nelas, foi o suficiente pra conseguir deixar todo mundo com vontade de ver mais, entendeu? Ele não perde muito tempo mostrando os mutantes todos. Ele acaba, sim, focando demais no Logan e na Vampira. Mas ainda assim ele consegue apresentar esse universo, trazer efeitos visuais que pra época foram muito impressionantes e foi muito feliz essa adaptação. Realmente. Ele é um filme bem dinâmico também, ele tem uma hora e quarenta, ele passa rapidinho e tal. E o casting do filme também é muito bom, porque o Ian McKellen faz um excelente Magneto. O Patrick Swayze, como o Léo comentou, o Patrick Swayze faz um ótimo Xavier. Então, cara, é um filme legal. Ele tem vários defeitos, mas é um filme bem legal mesmo. Realmente. E apesar de muita gente não ter gostado dele focar demais no Wolverine e na Vampira, o que é muito verdade, foi isso aí que deixou todo mundo com vontade de ver uma continuação, porque a gente queria saber como eles trabalhariam outros mutantes. Lançado em 2003 com o roteiro de Michael Doherty, Dan Harris e David Hayter e direção do Bryan Singer, X-Men 2 começa com uma cena maravilhosa do Noturno invadindo a Casa Branca e tacando o terror. E essa cena é linda, porque, cara, ela mostra como o poder do Noturno é massa quando ele é bem utilizado. É mesmo, realmente. Bom, o cara tem o poder do teletransporte, cara. Pelo amor, né? Então, esse é um dos poderes que eu gostaria de ter, sendo bem honesto. Eu gostaria de ter o poder do teletransporte e o poder da super velocidade, mas tipo super mesmo. God, speed, brabo, acima de todos os que a gente já viu até hoje, tá ligado? Eu queria ter esse poder. E também, é claro, o nosso famoso e querido Super Força. Ah, é claro, não posso esquecer também do voo, que eu também queria voar, né? Na moral, eu acho que maneiro voar também. Se bem que, porra, ia ter teletransporte, ia correr rápido pra caralho. Ah, não, bota o voo também, bota o voo. Eu sei que esses poderes aí não são tudo, tá ligado? Eu sei, se vocês falarem, ah, mas tem um poder assim, que se jogar em você, vai alunar tudo isso daqui. Eu sei, eu sei. Eu tô falando que eu, particularmente, curto pra caraca ver os efeitos de corrida igual esse que tem no X-Men, com certeza eu vou mostrar também, do Pietro, no caso. Ou já mostrado, eu acho que não mostrado, não sei. Eu acho que já mostrado, eu acho que vocês vão mostrar o topo. Não, eu acho que já mostrado. Mano, eu tô meio esquecido, foi mal. Eu acho que já mostrado. E eu gosto pra caraca dessas cenas. Teletransporte desse noturno também, até que foi interessante, eu achei maneiro e tal. E como a gente falaram, foi bem aproveitado, foi bem usado, por assim dizer. Eu acho bem legal. Mas ele tem um certo limite, pelo menos que eu vi na animação do SBT na época, eu acho que ele tinha alcance de 3km, se eu não tô enganado. Só pode se teletransportar até 3km e parece que ele tem que ver pra onde ele tá se teletransportando. Uma parada assim. Eu não queria ter esses limites, tá ligado? Não sei. Tá sendo parado com um tiro ali dentro dessa invasão e é nesse momento que o William Stryker reaparece aqui e convence o presidente americano de que, cara, tá na hora de começar só olhar mais de perto os mutantes, entendeu? E aí ele recebe o direito de ir até o Instituto Xavier e investigar os mutantes. E por investigar, entenda, invadir, obrigar os mutantes a saírem corridos de lá e sequestrar o Xavier. Uma investigação do bem, né? Violência, coerção e agressão. Teoricamente, o William Stryker era pra tá morto, né? Porque a Kyla mandou ele caminhar até os pés sangrar, mas aí no caminho o mendigo ofereceu um tênis pra ele, ele botou e ficou de boa. Tá vivá. E o que é muito legal desse X-Men 2, tirando essa incoerência, como sempre em Wolverine Origins vai ser alguma pedra no sapato dessa saga, entendeu? Mas não foi uma pedra no pé do William Stryker. Isso tá muito engraçadinho, Robin. Esse filme aqui, o que é muito legal nele é que ele atende ao desejo dos fãs de trazer vários novos mutantes, cara. Então ele traz o Noturno e mostra um pouco mais os poderes dele. O Homem de Gelo e o Pyro aqui são muito mais trabalhados, entendeu? Porque no primeiro filme eles só apareciam lá pra fazer uma bolinha de fogo na aula e a bolinha congelar. Aqui eles já aparecem um pouco mais. Então eles dão um pouco mais de peso a esses outros personagens. Eles conseguem se livrar um pouco do Wolverine e da Vampira, entendeu? Porém, eu tenho uma crítica bem grande desse filme, porque eu falei que o primeiro era muito mais dinâmico, né? Uma hora e quarenta que passavam bem rapidinho e tal, tu não cansava. Esse filme aqui tem duas horas e vinte e eu acho que não precisava. Porque são duas horas e vinte de muita enrolação às vezes. E eu fico meio cansadito. Enquanto isso, o Magneto tá sendo libertado da prisão de plástico dele. E essa cena também é muito boa, assim como a cena do Noturno é. Característica interessante desse filme, tem boas cenas. Explora bastante, né, os poderes dos personagens. No caso do Magneto, o cara não precisa de muito, tu viu, né? Cara, e logo depois que ele é libertado, o Magneto tá ligado que o plano do Striker é construir um outro cérebro e poder acabar com os mutantes do mundo todo. E aí você me pergunta, como ele vai fazer isso? É porque neste filme o William Striker possui um filho, Jimmy, que é capaz de entrar na mente de outras pessoas. E aí o plano dele é fazer com que o seu filho entre na mente do Xavier e convença o cara a localizar todos os mutantes e a matar eles. É porque tem isso, né? O Xavier é tão poderoso que ele consegue entrar na cabeça de alguém e matar ela. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Inclusive foi usando o seu próprio filho que o William Striker botou o noturno na Casa Branca e fez todo aquele caos pra ter uma justificativa pra invadir a mansão. O Magneto salva o dia lá, dá uma mão pros caras e fala assim, ó, vamos nos ajudar aqui que nós estamos precisando. E daí a Jean Grey entra na mente do noturno e consegue descobrir onde é que é essa instalação do Striker, entendeu? Porque eles têm que entrar lá e parar esse desgraçado. Pelo amor de Deus, cara! Só que antes de invadir esse lugar, rola várias conversas e tal, mais personagens envolvidos. Inclusive tem uma cena que a Jean Grey dá uns beijos muito fortes no Wolverine. Ele fala assim, caraca! Mas ela só uma mística. Upa, então quer dizer que o Cyclope não é corno. Não, porque depois ela beija ele e daí o corno do Cyclope vira mais corno ainda do que ele já é corno. Corno de merda! Corno de merda! Não, não é que ele tá ficando por aí. Esse cor tá jogando tripagem. E detalhe, ele perde a moto pro Wolverine no primeiro filme e o carro nesse aqui, né? Deixando a ilusão de... Chameu de curto! Eles se invadem em um local que fica numa represa, dão cabo do Striker. E aí, o plano dos caras é... Mística, entra lá na sala, vai vestida de Striker, entendeu? Vestida não, não pode. Você não seria uma mina azul com a roupa do mordão. Transformada no Striker. Ela entra lá e convence o filho... Imagina a mina azul com a roupa do gordão falando. Eu sou o Striker. Fala em todos. Eu sou o seu pai. Transformada no Striker. Ela deveria entrar lá, botar... Não, não, deveria botar a porra da irmã. Meu Deus, um ataque de riso. Transformada no Striker. O que que eu tô fazendo? Vamos parar com essa merda pela rua. O que que eu tô fazendo? Vestida de gordo, caralho. Ai, caralho. Por que que eu tô usando? As rovão do teu pai, porra. Meu Deus. Ai, eu vou brincando. Jesus me salvou. Céu, céu, céu. Céu, céu. Céu, céu, céu. E fala pra ele assim, ó. Respira, respira. Cara, para. Manda o Xavier parar de caçar a mutante. Diz pra ele identificar os humanos e matar esses humanos, entendeu? Caraca, o Magneto, ele sempre vai cagar fora do penícone, velho. Não adianta. Quando não é na entrada, é na saída. É um cagalhão. Tá achando que eu sou cagalhão? E engraçado que a Mística não demonstra nada pelo Xavier. E quando ele suposto também deveriam ser grandes irmãos. Cara, é isso mesmo. Né? Coisas que não são entendíveis aqui. Bom, só que no meio dessa treta aí, a Tempestade aparece com o Noturno e fala Ô, para de dar ideia errada pro Xavier. Não, não vai matar ninguém, não. E daí o Magneto e a Mística escapam. Só que antes de ir embora, o Magneto dá aquela zoada forte e começa a fazer desmoronar toda aquela represa. E daí a galera começa a correr que nem louco. Inclusive, eles encontram nesse lugar vários mutantes e eles resgatam essa galera. Bom, a Tempestade tira o Charles aí da hipnose. O pessoal sai vazado com ele e eles vão embarcar no Black Bird. Ah, mas o Black Bird nesse dia, cara, nunca falha. Nunca falha. É sempre bom. Só que nesse dia, cara, eu acho que entrou água no carburador. Morreu a bateria, morreu a bateria. O Black Bird não funcionou. E a Jean Grey decidiu se sacrificar pra salvar o espaço. O Jean Grey empurra lá pra nós. E ela desce e empurra. Ela segura a água. Ela levanta o Black Bird. E aí, cara, enquanto esse pessoal sai vazado ali pra viver, a Jean Grey entrega a vida dela e morre. Soterrada pela água. Porque eu não sei como é que eu digo que a água tomou conta dela. É afogada? Aquificada. Soterrada é só com terra, né? Por isso que é soterrada. Porém, ela não morreu coisa nenhuma, porque depois aparece lá uma forma de Fênix andando na água. O que demonstra que a próxima história a ser abordada é a saga da Fênix. X-Men 2 teve uma bilheteria ainda maior que a do primeiro filme e foi bem aceito nas críticas. Esse filme aqui, pra mim, ele é melhor do que o primeiro, porque é tudo mais bem estabelecido, os personagens, eles têm um background mais bem explorado, tu se apega mais a eles, entendeu? E também não é tão bobo quanto o primeiro. O primeiro é bem mais brega que esse aqui, né? Esse filme aqui, ele é aquele exemplo, pra mim, de continuação que consegue ser melhor do que o original, entendeu? Porque ele pega os problemas que foram apontados no primeiro, que era principalmente a questão de focar só em dois mutantes e aqui ele consegue realmente mudar isso, sabe? Porque ele consegue trabalhar vários personagens, mas ele ainda se mantém focado com um roteiro relativamente simples, mas que funciona muito bem, sabe? É, por ter mais personagens, o filme acaba ficando maior, né? Ele tem que explorar o tempo de tela deles e tal. Só que, pra mim, esse filme erra a mão em alguns pontos. Por exemplo, desde que eles vão sair da represa até entrar no avião, acontece um monte de coisa que não precisa e começa a ficar bem arrastado, entendeu? Então eu acho que o filme, nesse finalzinho aqui, ou uma edição, ia ter salvado ele. E só um comentário que a gente falou algumas vezes, que esses filmes são bem simples e tal, mas isso não é uma coisa ruim, entendeu? Foi justamente essa simplicidade que ajudou a construir esse panorama dos heróis e tal. Simplicidade essa que foi jogada por água abaixo quando teve esse monte de mudança na história. Hum, só bagunça. Simplicidade essa que vai ser jogada por água abaixo no próximo vídeo dessa saga, quando a gente fala sobre X-Men 3. Bom, gente, é isso daí. Canal P.U.I. Trazendo a segunda parte nessa daí, se eu não me engano, não é isso? Cara, eu tô tão perdido que eu fiquei tanto tempo aqui sem trazer vídeo. Eu acho que é a segunda parte sim, tá? Mano, eu gostei. E, cara, assim, eu gostei desses filmes aí, tá bom? Eu não sei se teve algum que eu não gostei, cara. Eu acho que dos X-Men eu gostei de todos, tá ligado? Não, peraí. Da Fênix, eu acho que eu não cheguei a ver, que é com aquela outra menina que não tem nada a ver com a Jean Grey que eu vejo aqui nesse filme aqui. Essa daí eu não lembro se eu vi, ou se eu vi, ou não vi tudo, sei lá. Esse daí eu acho que eu achei... Não, eu acho que eu vi, mas eu não vi tudo, não. Eu acho que eu achei meio sem gracinha esse daí. Tirando esse, os outros eu gostei. É claro que, de repente, teve escalas dos que eu gostei mais. Esse daqui e o Confronto Final, pra mim, foram um dos melhores. Eu não vou dizer que foi os melhores, tá? Eu acho que, pra mim, o que eu gostei mais foi aquele do... Acho que eles já chegaram a falar, na primeira parte, se eu não me engano, ou nessa parte, eu não lembro, que é aquele final que meio que dá ruim, que os Sentinelas conseguem tacar o zarário e quase mata todo mundo se o Wolverine não volta pro passado. Eles falaram assim, só. Agora eu lembrei, eu fui falando aqui, eles falaram já. Eu gostei desse daí, embora eu realmente tenha, de repente, algumas... Algumas incoerências, talvez, mas eu gostei bastante disso. Mas ainda não posso dizer aqui ao certo. Conforme eu for vendo aqui a saga junto com vocês, de repente eu faço o meu ranking de qual eu gostei mais, tá? Mas esses aí eu já adianto que eu gostei pra caraca. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react. Tá bom? Eu peço até desculpa, de repente, se vocês perceberam que... Eu não tô conseguindo me expressar melhor. Porque eu tô tendo toda hora aqui negócio de tosse. A minha voz aqui, a minha garganta tá doendo. Até deu alguma bala aqui na boca agora, que foi até receitado pelo México, por incrível que pareça, pra poder me ajudar nessa questão, né? Devido à situação que eu tô aí com o Covid, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou tentar trazer mais vídeos pra vocês, tá? Não se preocupem, quando eu vou trazer outros vídeos do PeeWee, tá bom? E vou tentar também trazer a saga que eu tinha falado também do Cobra Kai, tá? Mas, cara, são três sagas, se eu for trazer a do Cobra Kai. Eu tenho essa daqui do X-Men, tem a do Jurassic Park, e talvez a do Cobra Kai. Não sei se eu vou terminar primeiro uma das sagas que eu tô vendo, pra depois trazer, mas é só aguardar, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá! E valeu, bá! Alexandre Mária! Alexandre Mária! Bá! Bá!